Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Tô metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo shot Dando cheiro no cancote Por baixo do lençol Lá foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Nos braços de uma morena quase morro Belo Rio Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um bastafogo Se encarado, destino Um amassado de baixo e um padrão Poco de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio lá meio volou Cheiro de amor e de fé, como imperdoa Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijou sem cadeira Que tentação Minha morena me beijou sem cadeira Mas tô gravando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro Belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um bastafogo Se encarado, destino Um amassado de baixo e um padrão Poco de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio lá meio volou Cheiro de amor e de fé, como imperdoa Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijou sem tabela E a nua malandrinha pela brechinha da trilha E a nua malandrinha pela brechinha da trilha Fotografando meu cenário de amor FUNDO CÁC lotta Legenda Adriana Zanotto